Pessoal, estamos chegando agora aqui na divisa, aqui na praia, onde que divide os Estados Unidos com o México. Olha, aqui do lado do México, tudo muito movimentado, o pessoal na praia. Do lado dos Estados Unidos, olha, não tem ninguém na praia, só pássaros, olha. Vamos ver aqui, olha, aonde que é a divisão aqui, olha, dos dois países, olha só. Aqui onde estamos, México. E do outro lado ali, olha, Estados Unidos, olha lá. Ali nos Estados Unidos, pássaros na praia. Ali, olha. E aqui o muro que divide, olha, os dois países. E aqui do lado do México, olha, muita gente na praia, olha só. E esse é o muro aqui no Pacífico, que divide os dois países. Filmar um pouquinho do muro aqui, olha, que tá muito antigo isso aqui, olha só. Olha o murão aqui, olha, que divide com placas em cima, que é pra o cara não pular mesmo, hein. E eu vou aqui agora, tocar no muro aqui do lado do México. O tão desejado, né, e tão almejado, conseguir ultrapassar esse muro aqui do outro lado, olha só. Vou tocar aqui, olha, aqui, olha, concreto, hein, ferro, né? É ferro. E olha lá, olha só a divisa aí, olha. E uma curiosidade aqui, pessoal, olha só. Agora eu resolvi descer aqui na praia também, né? E olha só, as cruzes da quantidade de pessoas, olha, que morreram tentando atravessar pro outro lado, tá vendo? Olha, um monte de cruzes aqui, olha. Isso simboliza, né, parte das pessoas com o nome das pessoas, olha aqui, olha. Que quiseram ultrapassar esse muro e ir para o outro lado, né? Dá uma olhada aqui, olha. E eu tô aqui agora, olha, aquilo que eu filmei de lá de cima, eu tô aqui na praia, né, do lado daqui do México, né? A praia aqui do lado do México, cheio de gente, muitas, muitos guarda-sóis aí. Caminhando um pouquinho aqui na água do Pacífico. Tá aqui, olha, se você quer se arriscar a atravessar para os Estados Unidos, como muita gente tentou e não conseguiu, Algumas pessoas conseguem, né? Você tem que ir nadando até lá, o que é muito perigoso, fora os guardas que estão do outro lado, né? Olha só. Olha aí o murão aí, ó. Aqui no México, aonde que todos os países aí da América Latina, As pessoas que desejam chegar nos Estados Unidos têm que enfrentar esse muro aí e os policiais do outro lado, né? Então, olha, tá aqui. Viemos aqui para registrar esse ponto aqui, que sempre aí aparece na TV, né? E tá aí. Do lado de cá do México, os mexicanos todos na praia, fazendo piquenique, curtindo a praia, né? E do outro lado, os Estados Unidos, não tem ninguém lá. Olha só. Depois de duas horas na fila, estamos chegando agora aqui, ó, na imigração, né? Aqui na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Falaram pra gente, né? Que é só documento básico, né? Que é o passaporte. Informar que a gente tá com a documentação tudo certinha daqui do México. E passar para os Estados Unidos. Vamos ver como é que é. Olha a fila aqui, ó. Que loucura que é isso daqui, olha. O movimento de gente passando daqui da cidade de Tijuana para os Estados Unidos. Vamos ver o que que é necessário. Olha, um monte de barraquinhas vendendo alimentação, vendendo salgadinho, vendendo água, vendendo suco. Olá, tudo bem? Como é que é? Você tem as filas de carro, são as filas de Brasil? Brasil. Ok, você tem alguma coisa que tem a california, a mexico? É tudo as filas de Brasil? Tengo só esses documentos mexicanos. Estão em Alaska. Onde estão em Alaska? Sim, Estados Unidos, Canadá e Alaska. Onde vivem vocês? Brasil. Somos roubados, estamos a passeio por um ano de caça rodante. Vou entrar nos Estados Unidos, Canadá e Alaska. Depois vou regressar para México, em Veracruz, para colocar o caça rodante em navio, em barco. Pronto, pessoal. Depois de um monte de revistas, pagar uma taxa que a gente nem imaginava que tinha. que pagar, chegamos nos Estados Unidos. Está aí, ó. Primeiros metros, ó. Norte, Hike, Hike Lines. Pronto. Os primeiros metros dentro dos Estados Unidos, pessoal. Está aí, ó. Norte, San Diego. Deixaram o capu lá na frente. Pediram para abrir o capu, nem olharam. Vou aguardar aqui no acostamento. Vou encostar no acostamento aqui e aguardar. Olha quantos carros também dos Estados Unidos querendo atravessar para o México. Nossos primeiros metros. Está aí, pessoal. Vou dar uma encostadinha aqui. Vou lá fechar o capu. E aguardar os amigos, né? Que estão ali na alfândega. Está aí, pessoal. Indo agora para San Diego. Vamos ver aqui como é que é essa parte dos Estados Unidos. Passaporte carimbado. Filmei alguma coisa que deu para filmar na entrada. Mas é tudo normal, como qualquer uma outra fronteira. Só que aqui eles exigiram pagar uma taxa, um permissão de entrada de 6 dólares cada um. Que eu nem sabia que existia. E agora está aí, olha. Rodovia ampla. Uma, duas, três, quatro, cinco faixas. Na verdade, quatro, né? Uma, duas, três, quatro aqui, olha. Estamos em San Diego, nos Estados Unidos. Agora são 5 e 7 da tarde. O sol está alto ainda. E vamos lá. Estamos indo até no Walmart aí, olha. Aqui já começou a mudar tudo. A visão das coisas, olha. Tudo coisa ampla, coisa grande. Está aí. Esse é os Estados Unidos. Vamos lá, pessoal. Junto com a gente conhecer. A costa oeste daqui dos Estados Unidos até chegar no Canadá. Vamos percorrer. Todo, toda a costa oeste dos Estados Unidos, né? Que é Los Angeles, São Francisco. Até chegarmos em Vancouver, no Canadá. Vamos aí conhecendo. O trânsito já diminuiu. Coronado Avenue, um quarto de milha. Palm Avenue, uma milha. Main Street, duas milhas e meia. Imperial Beach. Próxima saída. Olha o motorhome aí, já novo, hein? Primeiro motorhome que a gente vê aqui nos Estados Unidos. Novo, zerado ali, olha. Speed limit, olha aí, olha. 65 milhas. Quanto que dá? 65 vezes 1 contra 8? 117. Então, 120 km por hora aqui é o permitido. A gente não vai conseguir correr mais que isso mesmo, que é perigoso. Tá aí, pessoal. 3, 4 km depois que passamos a fronteira dos Estados Unidos. Já estamos deixando a principal rodovia. E vamos entrar aqui pra ir até no Walmart, comprar alguma coisa. e esperar o pessoal chegar. Pessoal, a nossa primeira parada aqui nos Estados Unidos, aqui em San Diego. Olha aqui, ó. Já paramos aqui no estacionamento do Walmart. Está ali, ó. O mercadão ali, ó. O Walmart. E já estamos curtindo aqui, ó. Os nossos primeiros momentos de Estados Unidos. Olha aqui, ó. Motorhome aqui estacionado. Motorhome atrás da gente estacionado também. Já mudou tudo aqui o aspecto da coisa. Olha, outro motorhome aqui. Estados Unidos é o local dos motorhomes, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá. Agora vamos ver se a gente fica por aqui mesmo. Mais motorhome aqui no fundo. Olha aqui, ó. E nós aqui também discutindo pra ver onde vamos. Então, pessoal. Nós saímos do Walmart, que fica a 18 quilômetros, não, 9 quilômetros do centro de San Diego, aqui na beira da rodovia 05. E estamos indo lá pro centro agora. Vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Conhecendo, né? E rodando aqui nos Estados Unidos agora. Olha que beleza de rodovia. Realmente é outro mundo. E nos deram seis meses pra ficar aqui nos Estados Unidos. Então, se quiser passar um bom tempo por aqui curtindo isso tudo, é o que foi permitido ficar. Mas vamos lá. Vamos lá pro centro de San Diego agora. Mais 8 quilômetros. 8.4 quilômetros. Pessoal, estamos chegando aqui no centro de San Diego, né? Olha, bem tranquilo o centro. Poucos carros nesse horário. Agora são 18h48, 10h para 7h da noite. O sol ainda aparecendo. E olha aí. O centro da cidade. Tudo diferente. Quanta diferença dali de Tijuana, no México, quando você chega aqui nos Estados Unidos. Avenidas amplas. Você percebe na hora a diferença. Você entra, já percebe a diferença em quase todos os aspectos, né? E uma cidade vizinha da outra. E vamos lá, pessoal. Vamos conhecer, então, agora a costa oeste dos Estados Unidos. Começando por San Diego. Vamos procurar agora um lugar para estacionar. Estou vendo que tem uma igreja bem grande ali, ó, na nossa frente. Mas a gente já virou aqui à direita. Tranquila a cidade, olha. Poucos veículos nesse horário. Quase sete horas da noite. Está ali a Broadway. Vira à esquerda. Vamos ver o que o Marcelo vai procurar aí na frente. Para a gente estacionar. E conhecer essa cidade aqui. Pelo jeito nós vamos conhecer à noite aqui a cidade, né? Olha que prédio bonito, hein? Aqueles com a escada por fora. Olha esse prédio, pessoal, olha. Aqueles prédios antigos que a escada é na sacada. Olha só. Escada de segurança. Como a gente vê nos filmes, né? Acho que é filmagem. Olha que avenida bonita. Olha os prédios, o estilo dos prédios. O design dos prédios. Bonito, hein? Santa Fé. Olha que igreja bonita aqui do lado direito, ó. Waiting Room... Waiting Room Ticket Office. O que será que é isso? Não é igreja. Não é igreja. Waiting Room Ticket Office. Estamos chegando agora, olha aqui, ó. No calçamento aqui, olha, do... Beirando o mar. Beirando o porto. Uma visão pirata aqui, ó. Muito bonita, ó. Star of India. Obrigada. 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 Vamos entrar aqui agora, olha, no Brigantini Seafood. Comidas do mar. Vamos dar uma olhada aqui dentro, ó. O pessoal já entrou. Conhecer aqui por dentro. Esse lugar aqui no porto. Cheio de gente. Muito lotado. Vamos ver aqui, ó. Seafood. Olha, pessoal, que lugar lindo. Olha esse bar. Esse lugar de fazer um happy hour. Olha, pessoal, isso daqui é São Diego. O Estado Unido. Olha só. Ei, ei, beleza, hein? É um mundo diferente, cultura diferente. Olha só aqui, batalhando aqui, ó. Eu não sei. Olha só. A CIDADE NO BRASIL